Palavras mais verdadeiras nunca foram ditas sobre o clã Dutton, não importa o século ou a década, desde a brutalmente implacável jornada de vagões da geração pós-guerra civil narrada em 1883, ou os aparentemente intermináveis conflitos modernos que irrompem e ao redor do amplo rancho da família em Yellowstone, e como vemos na entrada 1923 do universo expandindo Taylor Sheridan, etc. Dificilmente passa uma semana sem que alguém dê um soco ou tire uma arma do coldre ou enfrente sua mortalidade. Por se passar no rancho, 1923 é mais parecido com Yellowstone do que 1883. Jacob ainda tem o emprego hereditário de Dutton de comissário de pecuária de Montana. Ele tem que lidar com uma seca que deixou a região 100 gramas suficiente para o gado de todos, doenças do gado, tensões entre vaqueiros e pastores de ovelhas liderados pelo beligerante escocês Banner Craygon, Jerome Flynn lei seca e uma praga de gafanhotos. Sua crescente liderança do meu jeito ou na estrada, bem como as coisas da vida no rancho, como o cara falando sobre a jovem Michelle Randolph, noiva de seu sobrinho neto Jack Dutton, Deryn Man, em aceitar que ser casado com um cowboy significa sempre ser o segundo depois do rancho, parecerá muito familiar para os fãs de Yellowstone. É o mesmo tipo de narrativa, com trajes diferentes e menos palavrões. Há cenas de uma escola cruel para jovens indígenas dirigida pela freira sádica irmã Mary, Jennifer Ellie, e um padre feliz e possivelmente pervertido, o padre Renaud, Sebastian Rocher, foram horríveis e brilhantemente feitas. O talento de Taylor Sheridan para criar tensão e dialogar se manifestou aqui enquanto a irmã Mary era torturada. A Paramount mais enviou apenas o primeiro episódio para revisão, então é difícil dizer para onde qualquer uma dessas histórias está indo. Esta não é uma revisão da temporada como um todo, mas apenas com base na estreia. 1923 é um empreendimento ambicioso com muito potencial que dará aos fãs de Yellowstone uma série que às vezes parece familiar e outras vezes parece que está expandindo o que Yellowstone pode ser. E nada se compara à franquia de Yellowstone pela grandiosidade de sua cinematografia e pela distinção de seus diálogos saborosos. Ninguém escreve como Taylor Sheridan, e é por isso que ele consegue fazer coisas como 1923.